Em Toflatone, um policial de folga encontrou um homem algemado em uma árvore no meio da mata. A vítima foi resgatada com a ajuda do corpo de bombeiros. E o Fantone Perce vai contar detalhes. Uai, Fantone, do que se trata, hein, meu amigo? Pois é, Nicolmetto. Você imagina bem um policial militar que estava de folga. Ele escutou o barulho, escutou os gritos da vítima no meio da mata. Achou aquele estranho? Pô, ninguém quer que esse... Alguém parece que está gritando no meio da mata. E aí ele foi até o local, viu o cidadão algemado, claro, ele pediu ajuda, pediu apoio dos colegas que estavam de serviço. Primeiro chegaram as equipes da polícia militar, logo em seguida teve a necessidade de seccionar o corpo de bombeiros e tiveram que cortar a planta, Nicolmetto, para poder soltar o cidadão que estava algemado. Em seguida os bombeiros conseguiram, com aquela tesoura que corta tudo, conseguiram cortar a algema, porque ninguém conseguiu abrir o dispositivo e aí o cidadão foi colocado em liberdade. Ele disse que estava na zona norte de Teoflotone, no bairro São Cristóvão, quando foi abordado por três cidadãos armados, encapuzados, colocados dentro do carro, levados lá para o local e algemados na planta. Ele dormiu, passou a noite algemado na planta, até que o policial militar que estava de folga conseguiu chegar lá ao local e, com a ajuda dos colegas, conseguiu a liberdade dele. O detalhe, Nicolmetto, é que ele não conseguiu identificar quem são as pessoas que levaram ele e o algemado na planta e disse que não sabe porquê. O detalhe é que esse cidadão é uma pessoa que já é bem conhecida do caderno policial, por ocorrências anteriores, mas dessa vez escapou, viu, Nicolmetto? Segundo informações, parece que foi só para dar um susto nele, viu, Nicolmetto? Clórdia, que susto é esse? Algemar o sujeito na árvore e deixar o sujeito na floresta? Ah, Deus é mais! Susto na minha época era assim... Ah, que é isso, Fantônio? Misericórdia, tem que ser apurado isso aí, sobretudo pelo uso da algema, né? Ah, mas qualquer pessoa pode comprar algema, não sei, ué. Não sei, aí a investigação, a polícia viu que tem que investigar isso aí, ele tem que contar quem são as pessoas. Ah, obrigado, viu, Fantônio Peço?